Fala galerinha das turmas 600, 601 e 602. Gente, eu tô aqui com as três questões que ficaram pendentes de raiz cúbica, não é raiz quadrada. Quando tem um 3 aqui em cima, é raiz cúbica. Vou fazer pelo método de fatoração. Lembrando que se vocês quiserem fazer de outro método, vocês podem fazer. Mas eu quero que vocês aprendam sem preguiça de fazer, de decompor o número, que é muito importante aprender decomposição de números para a nossa sequência do conteúdo. Se vocês não aprenderem a decompor, às vezes os alunos ouvirem muito erro durante as aulas. Se vocês não aprenderem a decompor o número, vocês vão se perder nas aulas. Então, estão em casa, vão estudando aí, porque os próximos exercícios vocês vão precisar aprender a decompor o número, tá bom? Então, vamos resolver a raiz cúbica. O primeiro passo que vocês têm que fazer é decompor o 8, tá? Então, pega o 8 e vamos começar a brincar, dividir. Professor, ele é par? É, então dividido por 2. Então, qual a metade de 8? 4, beleza. Isso mesmo que vocês falaram aí. Então, 4 está aqui. Professor, continua sendo por 2? Sim, porque ele é par, gente. Sempre que for par, não adianta pular por 3, é por 2, tá? Então, vamos aqui. Deixa eu pegar aqui, selecionando transparente. Vamos lá. Professor, mas continua sendo por 2? Não, vai dar 4 dividido por 2, beleza. Vamos colocar o 2 aqui, faz a divisãozinha. Professor, ainda continua sendo por 2? Sim, par. Vai continuar sendo por 2, que dá 1, né? Então, quando a gente chega no 1 aqui, finaliza, acabou, não faz decomposição mais nenhuma, tá? É onde a gente quer chegar. Parou aqui, você vai olhar o índice, aqui é 3. Na raiz quadrada, o índice é 2. Raiz cubo, que é índice 3. Então, a gente vai formar grupinho com 3 elementos? Sim, isso mesmo que vocês falaram aí. Então, formamos esses... Já temos 3 elementos iguais, tá? Então, o 2 aparece quantas vezes? Sim, 3 vezes. Então, vai ficar 2 com o expoente 3, tá? Esse 3zinho que está em cima indica quantas vezes tem um número aqui. Então, agora, professor, eu vou colocar isso dentro do radical? Sim, dentro do radical. Beleza, lá. Coloquei. Então, esse 2 com o expoente 3 é igual a isso, só que está na forma fatorada. Professor, meu índice agora é igual ao expoente? Isso é o que eu queria que acontecesse para eu fazer a melhor parte. Cortou aqui e cortou aqui. O que sobeu para a gente? O 2. Então, qual a raiz cúbica de 8? 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, tá? Tranquilinho, tranquilinho. Não há... Eu acho que essa maneira é bem prática do aluno entender. Vamos fatorar o 125? Professor, não é por 2 porque ele é ímpar? Sim. Professor, também não é por 3 porque a soma dos algarismos... 1 mais 2, 3. Mais 5, 8. Não é múltiplo de 3? Sim. Professor, então é por 5. Porque pelo critério de divisibilidade, os números terminados em 5, dá para dividir por 5? Sim. Faz a divisão de o quê? 25. Isso mesmo. Professor, vou continuar por 5? Sim. Tranquilo. Não é para voltar no 3, nem no 2. Continua só subindo. Professor, 25 dividido por 5 dá 5? Isso mesmo. Tranquilo. É por 5 mesmo? Sim. Aqui vai dar 1? Sim, vai dar 1. Então, chegou no 1. Acabou a decomposição. Não faz mais nada. A gente vai olhar lá para o índice. Segue esse roteiro. Faz a decomposição. Olhou para o índice. Tem 3? Então, grupinho com 3 elementos. Vamos lá. Então, peguei aqui o grupinho com 3 elementos. Professor, então, 5 aparece 3 vezes? Então, vai ser 5 com expoente 3? Sim. Beleza. 5 com expoente 3. Então, aprendeu a fatorar o número, você consegue calcular qualquer raiz. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, todas. Então, esse 5 com expoente 3 eu vou colocar ali dentro do radical. E vocês vão perceber. Sempre, professor, na raiz exata, sempre o expoente vai ser igual ao índice? Sim. Aonde vocês vão poder cortar. Vou mudar uma cor aqui. Vou pegar um preto aqui. Vamos cortar aqui. Cortei esse, cortei esse. O que sobrou para a gente? Sim. Tranquilo. Deixa eu ver se tem um 5 aqui perdido. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos fazer aqui. Sobrou para a gente o 5. Opa. Ainda ficou ruim aqui de pegar o 5. Mas deixa eu pegar uma cópia aqui. Botar o 5 aqui. Então, raiz cúbica de... Raiz cúbica de... Lá. Vou para devolver o 5 aqui. Então, vamos lá. Peguei o 5 com expoente 3. Coloquei aqui dentro. Cortei. O que sobrou para a gente? Fora do radical 5. Professor, então, se eu pegar o 5 e multiplicar 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125? É. Então, raiz cúbica de 125 é igual a 5. Acabou. Não faz mais nada. Tá? Então, aqui, professor, é verdade. Então, se eu multiplicar o 2. 2 vezes 2 é igual a 5. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Tranquilo. Vamos fatorar o 64? Professor, o 64 é par? É. Então, é por 2. Coloca o 2 aqui. E faixa a metade. Toda vez que for dividir por 2 é a metade, que dá 32. Já está aqui separadinho aqui para você. Só para colocar ali para facilitar os cálculos. Continua sendo por 2? Sim. Por 2. Beleza. Metade de 32 e 16, professor? Sim. 16. Continua fazendo por 2. Pô, então, metade de 16. Então, continua sendo por 2? Sim. Continua sendo por 2. Professor, metade agora é 8? Sim. Sim, metade é 8. Professor, vou continuar dividindo por 2? Sim, gente. Vou continuar dividindo por 2. Que vai dar 4? Sim, que vai dar 4. Vou continuar dividindo por 2? Sim, gente. Por 2, ó. Tá? Vai dar 2? Sim, vai dar 2. Deixa eu botar essa emendazinha aqui. Que eu vou continuar dividindo por 2? Sim. Por 2, ó. Acho que essa fatoração aí, o aluno martelando mesmo aí na quarentena, ele vai pescar isso. Tá? Vou guardar isso aqui pra baixo pra não confundir a cabecinha de vocês. Então, agora, ó. Eu vou olhar lá. Tá tudo fatorado. Vou olhar o índice 3. Vou formar grupinho. Professor, vou ter... Aqui eu só tive um grupinho. Aqui eu só... Aqui eu vou ter dois grupinhos. Sim, isso mesmo que vocês falaram aí, ó. Então, primeiro grupinho. Beleza. Eu vou lá e coloco o 2 que expõe de 3. Coloquei aqui. Beleza. Professor, eu tenho que também formar outro grupinho? Sim, outro grupinho, ó. Eu tenho que pegar o 2 que expõe de 3 ali? Sim. Porque o 2 foi repetido 3 vezes. Tudo bem? Então, é isso. Agora que eu vou colocar... Agora, quando aparecer mais de um, vocês têm que colocar ele lá dentro, multiplicando. Deixa eu fazer cópias aqui. Vamos fazer cópia. Copiar. Colar. Então, coloquei dentro. 2, expõe de 3. Coloquei. Ah, professor, tem que botar multiplicando? Sim. Coloca um pinguinho aqui, ó. Tá? É um pontinho de multiplicar, vamos supor. Tá? Ficou um pontinho de multiplicar. Se quiser colocar um pontinho de vezes... Deixa eu apagar isso, que tá feio pra caramba. Porque eu fico trabalhando... Ah, já tem um pontinho ali. E depois coloca de novo o 2 que expõe de 3. Tá? Vamos cortar aqui. 2 que expõe de 3. Professor, tudo ali dentro é igual o índice? É. Agora é a melhor hora. A gente vai cortar. Corta esse. Corta esse. E corta esse. O que foi lá pra fora? 2 vezes 2. Tranquilo, olha que legal. Foi 2 vezes 2. Aqui no meio... Foi lá pra fora. 2 vezes 2. Aqui no meio vai ter que colocar um pontinho, tá? De vezes. Tá? Isso aqui, 2 vezes 2 é igual o quê? 4. Vamos copiar um 4 aqui. Pera aí. Deixa eu desfazer isso. Isso é muito chato usar esse programinha e ficar explicando ao mesmo tempo. Copiar. Colar. Então, 4. Tem que colocar o sinal de igualdade. Vamos copiar o sinal de igualdade aqui. Tá?